Com um discurso um pouco mais moderado, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, do Partido Conservador, disse hoje que as chances do Brexit ocorrer sem acordo são baixas. Mesmo assim, garantiu que, se for preciso, sai do bloco europeu sem conciliação. Johnson voltou a afirmar que a saída do Reino Unido da União Europeia vai acontecer de qualquer maneira no dia 31 de outubro, data limite para a saída do bloco europeu. Ele fez as declarações no primeiro discurso, depois de oficializado o primeiro-ministro pela rainha Elizabeth II, no Palácio de Buckingham. É importante que nos preparemos para a possibilidade remota de que Bruxelas se recuse a negociar e sejamos forçados a sair sem acordo. Não queremos isso, mas é preciso estar preparados. O premier prometeu resolver a questão alfandegar entre as Irlandas, um dos principais entraves para o Brexit, e que impediu a antecessora Teresa May de aprovar um acordo. Houve manifestações contra e a favor de Boris Johnson. Apoiadores exibiam faixas a favor do Brexit que lembravam que tinham votado pela saída. Em outra parte de Londres, num protesto organizado por grupos LGBT, muçulmanos, feministas e outras comunidades, centenas carregavam cartazes pela saída do novo primeiro-ministro conservador.